O seu modelo de negócio tem mecanismos que permitam uma adaptação rápida a novas dinâmicas e contingências. Ninguém é confiável que esteja dentro ou fora da rede. A anonimização dos dados que são trabalhados por ferramentas de análise é fundamental para garantir esta proteção. Definir os use cases que a organização tem, construir uma solução e também alinhar as equipas. Muita ou na competição diferente. Por exemplo... Cloud Computing é a escolha de novas arquiteturas tecnológicas, de projetos digitais dentro das organizações. Ligarmos os negócios dos nossos clientes para os clientes. Como é que conseguimos avançar e continuamente fazer esta digital transformação? Ecossistemas que são suportados pelo digital com tudo aquilo que as tecnologias nos trazem, mas acima de tudo também com a agilidade que temos que introduzir nestes processos. O projeto que trazemos é o projeto de estratégia de adoção de cloud no contexto da administração pública. Queremos introduzir um contexto de maior destinado, projetos mais curtos, mais faseados, orientados para resultados e com uma análise de custo-benefício em cada processo possível. A infraestrutura é hoje digital, tal como são a sociedade e a economia. E, por que não, uma infraestrutura verde e responsável? Vamos pegar tudo o que temos visto até agora, por um impacto no vertical. Nós pensamos que o negócio, nós pensamos que a IT, e realmente olhamos formas de acelerar fora desta crise. Os dados são um novo óbvio. O aproveitamento dessa nova informação ainda não é algo que esteja culturalmente enraizado dentro das nossas organizações. Entender o negócio, entender os dados e a preparação dos dados. Quais realmente são os meus dados que são valiosos e que vão gerar ações concretas para as empresas. O Digital Room é um espaço de experimentação, nós e os nossos clientes, onde utilizamos tecnologia para criar casos práticos de transformação digital. Ouvimos ao Everest Digital Room. O meu nome é Bruno Figueiredo e sou responsável pela gestão deste espaço e pela vertente tecnológica dos justices que aqui existem. Possibilita a simulação de casos de stress, como por exemplo um incêndio, a evapuação de uma fábrica. Pode abrir um ticket ou, inclusive, vamos imaginar, pode fazer o próprio reset de password no sistema em que está envolvido. É importante olhar para isto como um retorno de investimento contínuo para a organização. De forma que, por exemplo, uma entidade como a Startup Lisboa tenha impactado as vossas atividades. Portanto, as empresas têm uma renda de mentors tão grande, que torna-me muito mais fácil chegar a mais pessoas e falar com mais pessoas. Ok, testar, validar e ir para trás e para a frente. E temos que ter este mindset muito desconfortável com o desconfortável, não é? Com o facto de estarmos sempre a aprender. Fomos habituados no mundo tecnológico a tomar decisões rápidas e o tempo é precioso e nós temos que fazer de forma mais eficiente possível. Agradecer novamente ao IDC a presença e o convite para estarmos aqui presentes. Até à próxima. Legenda Adriana Zanotto